E ela não é o otário que não posta vídeo? Olha aí, voltou, dois meses sem postar? Dois meses sem postar, o dinheiro acabou, certeza. Olha, apareceu o miserável, tu tava ruim. É, gente, eu sei, eu sei, eu sei, eu tava sumido, né? Mas vocês vão me entender. Antes de qualquer coisa, tá aí, rapaziadinha, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Luan, sejam bem-vindos a mais vídeos desse canal. Que saudade mesmo, que eu tava de fazer. Oi? Cala a boca, idiota. Que saudade, eu tava de gravar um videozinho aqui pro YouTube, viu? Vou te contar. Pô, gente, primeiro de tudo, eu gostaria de pedir um pouco de desculpa aqui pra vocês, né? Eu sei que a gente passou mal tempo sumido aí, eu acho que mais ou menos dois meses que a gente não faz vídeo, não posta vídeo aqui nesse canal. Mas eu quero deixar aqui claro que vocês vão entender o que tá acontecendo. Vai sair mais vídeos aqui no canal, então fiquem tranquilos que eu vou explicar tudo. Mas hoje, depois de muitos pedidos de vocês, a gente vai num lugarzinho aqui, né? Vocês aí estavam implorando pra gente ir. Volta pro Beco. Luan, quando você vai ir no Beco participar do vídeo? Boa tarde, Luan. Você não vai gravar vídeos no Beco mais não, hein, irmão? Vai no Beco, Luan e tudo. Luan, grava vídeo no Beco. Vai pro Beco, vocês são demais. Sim, rapaziada, a gente vai no Beco hoje. Já faz um tempinho que eu não vou lá. A última vez que eu fui, eu não gravei. Então hoje a gente vai de surpresa. Não avisei nada pro Luan. O Luan não tá sabendo. Vou chegar lá e vou ver o que ele tá fazendo, o que ele tá aprontando. Aqui vocês podem estar estranhando, né, que a TV não tá aqui. Ah, Luan, o que foi que aconteceu com a TV? Quebraram a TV? Não. A TV tá dentro do quarto. Que agora a gente botou ela pra lá e a gente fica assistindo série. Ah, agora eu entendi. Aí ele tá aqui, ó. Oi, mamãezinha. E o Melanina tá aqui, escondido. Oi, papai, véio. Pô, gente, a gente passou um tempinho sumido, mas a gente tava todos os dias praticamente online lá no Instagram. Então se você não me segue, não me acompanha. Segue lá, é isso que tá aparecendo aqui na tela. A Duda tá ali dentro do quarto se arrumando. Quando ela terminar, a gente já vai partindo. Meu bem, aparece aqui, meu bem? Olha ela! E aí, meu bem? Depois de alguns dias, alguns meses, estamos de volta, tá? É, mas é como o Luan falou, a gente tava lá no Instagram. Vai sair mais vídeos aqui no canal. A gente vai, aos poucos, explicando pra vocês o porquê que a gente sumiu e como que vai ser as coisas daqui pra frente, tá bom? Além de ir no Beco pra visitar o nosso amigo e ver como as coisas estão, a gente também tá indo lá pra ter uma conversa séria com o Juan de um assunto um tanto quanto delicado. Meu Deus! Nossa, quanto tempo eu não vejo esse lugar. Quanto tempo a gente não vem aqui, meu bem? Já de cara, ok? Eita, pega! Nada mudou, nada mudou. Continua tudo mesmo, gente. Primeira coisa que a gente já vê aqui quando chega, né? Ó, esse carro aqui, sinal que ele tá em casa, né, meu bem? Quer dizer, ou não, porque ele tem mais de um carro, né? Olha, gente! Hum, amitinha! Vou já pegar essa marmita pra mim, pra mim comer. Que saudade desse carro, pô. Olha essa amassada aqui. Ué, tá fechado. O quê? O que é isso? Ué, que carro é esse? Ah, meu bem, certeza que é mais um carro. É mais um carro pra coleção. Não, será que ele bateu? Será que ele bateu? Não, que ele não tem carro dessa cor, meu bem. Dá pra ver a cor aqui, ó. Eu aposto todas as minhas fichas. Pau velho, rapaz. Mais um pra conta, né? Porque já não basta o MK5, né? Que quase não roda. Ainda tem esse daqui, olha. Enfim, bora pra casa. Bora pra casa aqui. Ó, tá bem. Calma, 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 calma. Eu tô ouvindo. Eu ouvi. Eu ouvi o que tu... Tu ouviu o que eu ouvi? Chegou na hora errada. Cuida da licença, viu, Juan? Dá licença, viu? Tô entrando aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Cadê a droga, cara? Eu sei que tu tem, eu sei que tu tem, eu sei que tu mão na parede, mão na parede. Cadê a droga, cara? Cadê a droga? Ele tá perto. Meu bem, será que é um ótimo momento pra gente estar aqui, meu bem? Olha as rodas do carro, tá aqui. Bate antes, pata. Eu tô com medo. Não, não tá ninguém... Ah, é... E aí? Beleza? Tá acontecendo alguma coisa aí, meu irmão? O que eu tô fazendo aqui? Beleza? Caraca, cara. Meu amor, o Reza vai aparecer. Como é que é? Tocou, tocou aqui. Que toca... Toca aqui também. Caramba. Sim. Caramba. Como é que tá? Do nada, mano. É, do nada. Tem que ir lá pra avisar e tal. É que é o melhor presente, é sempre o presente surpresa, entendeu? E se eu não tivesse feito almoço? Agora é só... Feito almoço? Pode aprender a cozinhar. Tá ali no teu carro? É. É, então, ali foi de ontem. Ah, é. Tá em estrago, eu já aguento. Até parece que ele aprendeu a cozinha. É. Como é que tá, meu irmão? Tô bem, mano. Tá aqui o beco, essas rodas aqui. Dar umas coisas aqui, vem, vem. Certeza que esse brinda aqui é outro pau velho que tu comprou. É ou não é? Tu já viu. Eu já vi. Eu pensei até que fosse um acidente, só que aí eu olhei a cor do carro por baixo e falei, ele não tem um carro dessa cor. Cara, vou te falar, há um tempo atrás, há um tempo atrás, eu achei esse negócio aqui. Achou. Achei, achei. Assim, perdido. Abandonado. Abandonado. No meio do Paraná. No meio do Paraná. No Paraná? No Paraná. O que que tu tava fazendo no Paraná? Ué, achei. Tava anunciado, achei anunciado no meio do Paraná e tal. Resumindo. Resumindo, me falaram, o Juan não compra. E aí, tu foi lá e comprou. Ele faz o que ele compra. É porque ele não escuta, né, o que os outros falam. Muito bem. A loja. Aí, ó. Ó. Juan Oliveira, o nome do homem. Ei, ei. O que é? O que é? A bola. A bola caiu. É, a bola caiu. A bola caiu. O que é? Hã? Cadê tua Juliette? A minha Juliette? É. Meu bem, a Juliette. Então vai na casa do meu bem. Vem aqui, meu bem. Vem aqui, meu bem. Vem aqui, meu bem. Ele perguntou de Juliette. Eu tinha uma Juliette? Tu tinha um parecido com a dele, juntinho? Eu não lembro de Juliette. Ah, não. Mó puto. Fala comigo, Tuga. Tá se bem? Pois é, amor. Tá se bem? Tá se bem, meu puto. Voltou a morar aí? Ah, boa. Coisa boa. Agora a gente saiu aí e voltou, né? É, tá. É isso aí. Mas e aí? Vou te ver. Tá no almoço lá, né? Ah, almoço. Não quero incomodar, hein? Outra coisa que a gente falava. Cadê a tua Juliette? Então, eu tava debatando isso aqui com a Duda e eu não me lembro de ter Juliette. Ah, pois então. Vou te mostrar a minha. Ah, tá. A tua. A gente já conhece a tua Juliette. Mas enfim. Não, essa aqui é nova. Ah, é nova essa daí. Vou te mostrar a minha nova Juliette. E tá aqui atrás? Tá. É tão grande a cena aí. Ah, é. Faz quatro meses. Quatro meses. Quatro meses. Quatro meses. Agora. Ai. Meu Deus do céu. Juliette. Calma, 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 calma. Meu bem, meu bem. Meu bem, vem cá, meu bem. Fica atrás de mim. Fica atrás de mim. Fica atrás de mim. Fica atrás de mim, Juliette. O que é essa, Juliette? Acho que a gente achou uma coisa aqui pra comer. Essa é a Juliette. Essa é a Juliette. Acha que chalha. Olha. Olha. Vem aqui. Vem aqui. Irmão. Eu acho que esse assunto não é um assunto muito bom pra conversar na frente de todo mundo aqui da... Então, a questão é essa... Quieta, 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 Juliette, quieta, Juliette. Eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo. Que negócio que droga é isso que tá falando aí, cara. Vem aqui. Tá acontecendo alguma coisa aqui. A gente já tá perto de ter chegado na hora errada. É, eu pensei que ele tava, sei lá. Vem aqui. Juliette, vamos na parede. Muito bem. Vai, encosta aí. Encosta aí. Vamos lá. Vamos lá. Senhora possui algum anteci... Eu não falei. Vamos na parede. Na parede. Eu falei na parede. Que isso, mano? O que que é isso, mano? Mão na parede. Mão na parede aqui, cara. Quem manda aqui é o policial. E o policial é o Roliveiro, policial. Meu Deus do céu. Bota a mãozinha na parede, porque eu estou revistando você. Eu estou revistando você. Eu quero saber, cadê a droga? Cadê a droga? Cadê a droga? A senhora tá com a droga? Era isso que tu tava fazendo? Cadê a droga, senhora, Juliette? Ei, a senhora não tá liberada ainda. Bota a mão na parede. Eu não acredito. Eu não acredito que era isso que tava acontecendo. Irmão, eu ouvi de longe. Cadê a droga? Cadê a droga? Eu falei. Ele tá com algum problema nessa cara. Caramba, tá diferente aqui. O que que aconteceu aqui? Calma, 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 Juliette. Ô, Juan. O que que aconteceu? O que que tá diferente aqui? Cara, evolucionamos tudo. Sim, eu lembro que já tinha tirado aqui as coisas, mas alguma coisa mais aconteceu. O que foi? Desmatamos. Aham. Desmatamos. Aham. Remexemos no mato aqui. Aham. Achamos bastante entulho que tinha aqui. Aham. E vamos limpar tudo. Outra coisa. Acabou a árvore. Árvore. Foi isso que eu tava olhando. Eu falei, mano, vamos correr com o seu. Tirou a de uma mão e tirou a do outro lado lá. Tiramos ali e lá. Acabou-se. Olha isso. Acabou-se. Agora dá pra ver o Neymar lá, meu bem. Lá, ó. O Neymar lá. Não, é o Antal. E o Antal é lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ei, ei, ei. Olha aqui, escuta, hein? Escuta, hein? Boa, é isso aí. Cara, eu nunca fiquei tão perto de um pitbull. Opa. Vamos lá. É... Tá, agimos no motivo da nossa vinda. Foi ali pra dar saudade, né? Ver como é que tá as coisas, né? Ver como é que tá as coisas e tal, né, meu bem? As coisas mudaram, né? As coisas mudaram. E também porque a gente tinha um assunto pra tratar, né, meu bem? Que a gente tem que conversar contigo. E aí? É um assunto sério. Não tão sério. É, não tão sério porque não é caso de vida ou morte. Mas é um assunto sério. A gente pode ir pra algum lugar mais privado pra conversar? Tranquilidade, entendeu? Assim, sem encaixar tudo. É. Aí tem coisa, mas vamos lá pra dentro. Vamos lá pra dentro. Vamos lá pra dentro. Eita, pega. Chega aí, chega aí, vamos subir aqui, ó. Tá diferente essa casa, vai. Deixa eu te explicar um negócio. Antes da gente conversar, essa conversa de vocês, chega aí. O quê? Repara aqui, ó. O quê? Tá vendo? A câmera. A câmera mudou. Mudei, mudei. Ela era em cima, né? Ela era em cima, exatamente. Mudei. Assombração não é porque eu não acredito muito nessas coisas, tá ligado? E existe, mas eu sei lá, eu acho que eu nunca vi, tá ligado? Mas tem um cara vestido de pânico, de morte, que tá entrando aqui em casa, tá ligado? Pânico do filme? Tipo, do filme? É, não é. Exatamente, é isso, mano. Pode parecer brincadeira, mas não é, tá ligado? É sério, tá ligado? Bota a roupa, entra aqui pra dentro, tá ligado? E eu não sei, mano. Eu não sei. Sim, eu já desconfiei de tudo e de tudo, você tá ligado, mano? Mas... É, velho, é inscrito, pô. Inscrito, tirando onda contigo? Não faço ideia, velho. Mas, tipo, já até me deu uma paoda, tipo, na nuca, tá ligado? Sério? Eu já fiquei sangrando. Da primeira vez, da primeira vez, ele me deu, acho que um soco na boca, alguma coisa assim, um empurrão. Meu Deus do céu. Tá aberto aí? Ah, tá fechado? Proteção. Entendi, entendi. Boa. Escritoriozinho. Para desse. Fala pra nós. E que tal? E que tal? E que tal? É. Se não ia pegar. E fazer que nem nós já fez. Pegar ela tomar um sorvete na praia. Ei, agora tu falou, hein? Agora tu disse, hein? Eu lembro, eu lembro. Mas tá frio, ué. Ah, mas tá tremendo, né? Ah, já tremendo. Gente, pelo amor de Deus. Como é que é? Como é que é? Ah, já tremendo. Ah, já tá frio. Reparei se vocês, mano. Antigamente tava levando aqui. É porque a gente tem um assunto meio sério pra conversar contigo. E a gente pode ir depois. Mas por que a gente não vai continuar e vai conversando também? Senta aí, que lá vem história. Eu vou até fechar aqui a porta, porque o assunto... A porta não vai fechar, porque o assunto é um pouco sério. Senta aí, vamos conversar. Mas... Pra não cair a pressão. Ah, é o seguinte. É o seguinte... É o seguinte... É o seguinte...